Aí pessoal, mais uma simpatia para você de São Jorge, que aqui para nós, no Candomblé, é chamado de Ogum, o que vence demanda, o abridor de caminho, principalmente cidades que tem trilho de trem, é muito bom fazer os trabalhos para Ogum, que Ogum é o caminho, Ogum abre o caminho, é o que quebra a demanda, o que vence a demanda. Então eu já tenho um grande aqui, que é meu companheiro, e aqui eu vou ensinar uma simpatia para você, aqui você compra uma imagem de Ogum, que você pode ter dentro da sua casa, que é o São Jorge, no Candomblé é outra imagem, você vê como outra imagem, mas é a mesma coisa, é só uma simbologia diferente. Aqui você compra um Ogum, você encontra em casa de artigo religioso, com o cavalo dele, aí você está passando por um problema sério de justiça, de aflição, uma pessoa pegando demais no seu pet, fazendo sofrer no seu emprego, uma pessoa te perseguindo, você não sabe o que fazer. Então até para ter proteção dentro da sua casa, você compra um Alguidar, como esse aqui, esse aqui se chama Alguidar, você escreve pedindo para São Jorge, proteção no papel, escreve o seu nome completo, não precisa escrever o nome de ninguém. Ou se tiver uma pessoa que está ali correndo atrás de você, fazendo sofrer, você escreve o seu nome por cima do dela, tá? Para amansar ela. Aí você coloca assim no fundo do Alguidar, depois que você escreveu seus pedidos, você coloca o Ogum e acende, tá? Uma velinha branca, ou azul, ou vermelha, dependendo que cada religião tem uma cor, né? A cor para mim, aqui eu uso muito, é o azul, o branco para o Ogum, ou vermelho, dependendo, tá? Dependendo do trabalho que será feito. Então você acende, coloca no cantinho e encavela, faz as suas orações, para o Ogum, para o Ogum te dar proteção. E eu tenho certeza que o Pai Ogum, ou o Gunier, vai dar proteção para você. Um abraço do William Girasol para você.